Fala galera aqui pessoal, hoje eu estou de volta ao World of Tanks Deixa eu dar uma ajeitada aqui no fone, ae! E hoje eu vou estar jogando com o Strv 74, estou ocupando a linha da E-1000 também A desanimada ali do Onir, meio que tudo parece a mesma coisa né Até o tier 8, eu vou pegar o tier 8, vou, vou, vai devagarinho, devagarinho né Como diz a Anitta, na paradinha, alguém pegou a referência e ficou com raiva agora Enfim, vamos devagarinho ali pegando ali, então é isso gente, então vou estar ocupando agora O Strv 74, estou mais com vontade de ter o E-1000 do que o horror né Então, vambora, eu não gosto do Strv 74 de jeito nenhum É um tanque médio, é praticamente o Strv 42, 57 ali o prêmio com uma torre zoada né Mas a gente vai tentar dar o melhor, está com 30 mil de experiência Tem jogado bastante com ele, vocês podem notar que ele está com 30 mil de experiência Contra 60, eu vou pegar o Léo, é outro tanque médio, mas um tanque médio que possui um canhão de 105 Ou, 105, não, 105, não, 100, canhão de 100 milímetros Que já dá aquela machucada, sabe, esse canhão já dá aquela machucada Então, aí também falta pouco, vou pegar 16, 30, 16, 46, 46 com 8 Na verdade, 87 com 9 né 54, por aí E 95 mil 95 mil É quase 160, nossa senhora Não 140 mil de experiência por aí Só para poder chegar lá, então vambora Vai demorar, vai ser tenso, vai ser pesado Mas vamos chegar Pessoal, lembrando também, gostaria de agradecer aqui embaixo Aqui embaixo está o Coronel Gomes Um dos apoiadores do canal, vou responder daqui a pouco Então, ele Ele, na verdade, foi o último né Então, mas tem ainda outros lá que estão apoiando, ajudando o canal Então, o pessoal que quiser dar uma olhada ali no Apoia, esse Patreon Está aqui embaixo na descrição, além de todas as redes sociais também É... É isso, eu fico olhando aqui para o lado, com o meu livro para o lado ali Que eu fico olhando na câmera ali, para ver se está tudo certo, se ela não está travando, para não ficar legal Enfim, hoje vamos ter aí a STV-64 Vamos ter também, é... Não hoje né Mas para a semana, fim de semana aí, a terceira missão do Cold Waters E ainda também A volta dos que não foram Mais um jogo que eu sempre gravo aqui, de vez em quando Raramente aparece aí... Raramente não Apareceu muitas vezes, mas agora vai aparecer com mais frequência Então, fica ligado Já vou ó Bora lá guys Aí ó Caiu um tier 8, 7 Um pouco tier 8, 7, 6 Não... não sei cara, eu acho que... Cidade com esse tanque não seria muito bom não Vamos ver se eu compro... Segunda... Que será? Como é que está aqui? O time está indo muito... Alguns estão indo lá para baixo Black Prince está indo fazer cagada, porque ele não tem que estar aqui Vamos tentar usar o movimentamento O movimentamento Opa Porra... Acertar a esteira Eu consegui acertar o tiro e pegar na esteira sem dano Foi... Saco nagem Porra... Scorpion G velho Scorpion G MV é quase um tiro... É um tiro, né? Até porque ninguém está aqui... Quem está aqui ninguém consegue competir contra o Scorpion G... Opa É, isso é difícil passar o projétil ali embaixo, né? É... Vai, MT Não sei se acertei... Mas, uma coisa é certa... Acertei! Uma coisa é certa, pessoal... É... esse tank tem uma gun depression fucking animal Então... Brincar com isso é interessante Mas é aquela coisa, por mais que ele tenha uma fucking animal gun depression Merda E aí Pois é, eles não tão metendo muito a cara Aí, 517 Scorpion G É o que brocha no jogo, né gente? É o que brocha, já falei, já falei, já conversei Já conversei recentemente com uma pessoa sobre isso Que vai começar a trabalhar com essas coisas Não dá pra ter tier 6 contra tier 8, velho Essas canham eu vejo demais também Eu não esperei a mira fechar, mas é vejo demais Não dá Os copos hoje é sacanagem, velho É sacanagem Não é desnecessário esse tier 6 contra tier 8, velho Não dá, o cara mata com 2G Eu tenho RGM também Porra, RGM se tiver com 105, humm Nada Pai galera, agora aí Agora sim, tier 6 7 no máximo Vamos tentar utilizar a gun depression desse tanque aqui É excelente, mas ao mesmo tempo que ela é excelente Mesmo usando o gun depression não ajuda Porque a blindagem é horrível Mas... Paciência Pelo menos a nossa vantagem que a gente tem sobre o inimigo De poder atirar nele ou não, né? Vamos vir por aqui Vamos vir por aqui Vamos um chafé ali Vamos ver Até essa, o motorzinho do tanque é ruim de nada O danado, ruim da porra Vamos ver Vamos ver Nossa, tem um oninho aqui, viado Porra, viado, tem um oninho aqui, viado Eu quero pegar Eu quero pegar Dá pra pegar alguém aqui de trás Dá não Ele chega numa... É... Ah, estilharia, né? Câncer, né? O câncer tá em todo lugar, velho Não tem como Valeu Falou Oitenta e sete, né? O meu câncer... Eu levo duzentos e vinte e um E o nosso câncer dá oitenta e sete de dano Beleza Valeu Falou Tô de bora Quero essa vida pra mim não Tchau pra vocês Não tá maluco Não dá de não Tem um tanque Porra O Oni tá ali, velho Tá louco Já tomei uma porrada da artilharia Eu vou ficar ali não Pra quê? Essa vida não me pertence Tem três caboclo Um, dois, três... Quatro, cinco Sendo... Não tá exportado Mas na cidade Cidade tá com uma... Cidade é nossa, né? Me preocupa esse meio aqui Vamos fazer a cagada? Vamos fazer uma cagada de uma vez? Ah, eu odeio jogar com esse tanque Velho Um tanque que não é meu estilo de jogo, velho É muito ruim jogar Tentar jogar esse estilo de jogo Que não... Que não... Não me gusta Vai, Mir! Vai, Mir! Vai, Mir! Só tem um Tiger E um T30 E o Arebra ali Hum... Se ele viesse pro lado de fora Dava pra pegar Se ele sair Daria pra pegar Não, não é? É... 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 Como previsto ali, no caso onde eu havia ido, né, não tinha, não daria jeito, né. Estou avançando aqui, aliás, como sempre, né, estou avançando, mas é aquela, jovens, a gente não tem esse sentido, se nós formos explotados, não saberei a não ser quando levar a primeira poada, ou na verdade a segunda, porque já levei uma, né. Tem um leopardo sem vida, ali, filha da puta, velho. Não fura, naquela angulação ali, não fura. E aquela coisa, né, com um tanque médico, você não tem como brincar, você não, eu não tem como, causa o dano, deixa o cara sem vida, você não tem como trocar. Ele tem mais HP, ou na verdade não, né. É, não é mais HP, é a mesma coisa, você não pode trocar muito com ele, né, mas deu certo, deu uma avançada por ali, chamar atenção, aquele leopardo, queria ter finalizado a dança, ele matou até o 4x5 na frente, a partida estava bem equilibrada, estava 6x7 quando fiz o ataque, eu vou dar 12x8 para os caras, paciência. E é isso, deixa eu ver, 5 minutos, sim. Cara, gente, é só para fazer um botão vídeo hoje, eu vou estar gravando outros jogos hoje ainda, então, muito obrigado aí a vocês, eu estou tentando aqui, não é meu jeito, não é meu estilo, velho. Eu fiz a melhor parte da minha vida de tanque médico com T-34-35M, inclusive, tá no canal, né, a partida mais triste da história. Mas, enfim, é isso galera, muito obrigado, vejo vocês na próxima aí, em breve, eu espero que agora, em agosto, é o aniversário da Wargame, então deve ter bastante novidade, porque esse mês foi muito ruim, não teve nada, nada, quase zero novidade, zero coisa para trazer conteúdo novo. É, teria que continuar pesquisando a linha, não botei premium na conta aqui, mas é isso, gente, vejo vocês na próxima aí, semana que vem aí, tamo com tudo de novo. Valeu! Falou! Vocês tamo com a soldada do Oni aí, ó, uma partidinha extra, será que vai no vídeo? Será que ela vai ser legal para apontar no vídeo? Não sei, vamos ver. Temos Tier 8, Tier 8, 3 para cada lado, mas, é, só o IS-6 do outro lado que... Aí é foda, não vai dar. Aliás, eu estou pensando seriamente em recolocar o canhão de 150mm no plank. Se esse vídeo for pro ar, deixe suas opiniões nos comentários. Tô indo pra parte dos pesadão! Aí eu vou ficar... Não sei se eu vou ficar na esquerda, eu fico muito exposto, né? E tipo, o Oni, pra quem conhece, eu faço furaco, é só mirar na torrezinha frontal aqui, que é muito boa. Porque, tipo, eu não entendi de fazer uma torre padrão, torre com canhãozão, óbvio, com o canhão principal, e colocar duas torres frontais ali com um canhão de 45mm, com menos habilidade que a torre frontal, senão... não, não faz sentido. O japonês, infelizmente, no Japão, você é muito bom em outras coisas, mas, pra fazer tanque... Atualmente, você faz um tanque muito foda, viu? Um MBT muito bom. Mas... Na Segunda Guerra... Se eu exploro tanto que essa porcaria nem existiu na Segunda Guerra, né? Pra onde o IS-6 tinha que aparecer? Pra onde? Onde ele tinha que estar? Aonde? Fala pra mim! Fala pra mim! Fala pra mim! Aqui! Aqui, né? Então, vou ficar ali na esquerda. O que vai? Ah, IS-6 pra mim? Não dá! Não dá! Vou segurar esse T-29 aqui, pra ele não... Se tem que ter um T-26. Vai atirar nele? Mandei! Mandei! 297! E aí? Super fucking pushing! Super fucking pushing! Vai ou não vai? Vai ou não vai, super fucking pushing? É isso que é o problema. Você tem que brigar com os outros jogadores pra ter um spot pra poder atacar. Mas aí tem que ter paciência. O teu cara tá segurando o tiro aqui. Agora tomou. Agora vai ficar com o quê? O culhão tá na mão, né? Ai! Fudeu! Que tempo de mira! É uma bosta! Olha o IS-6 pra onde veio essa caceta! Sai! Aí, ó! Tá vendo? É que eu não gosto! Mano... Tem puta espaço de manobra! O cara vai o quê? Ele dá uma ré violentíssima! Ah! Pegou na porra da pedra, velho! É complicado! Ó! Fica rebolando! Opa! Aí, não pega... Não fura! Esse projeto não fura mesmo! Que a habilidade é trespassada! Falta 100% de penetração! Não é ruim, mas não é bom! Entendeu? Aí, ó! Essa caceta pequena aqui! Tá vendo? Tem alguma coisa pra acertar aqui? Não tem mais não, né? Não pega, velho! Essa porra não fura! Ah! Ah! Deu fura! Por isso eu quero botar 150 de novo, gente! Pega um stand mais blindado! 150 não... Pode até não furar, mas vai causar dano, tá ligado? O CDC tá matando geral por aqui! O CDC das montanhas... Porra! Nunca tenho um clear shot! É isso! Minha vida tem que ficar... Se... Ah! Fura tudo, velho! Furei! 357! Veio daqui! Artilharia! Câncer! Artilharia! Arty! Arty! Tá aqui! Exatamente onde eu marquei! O... Quase! Ah! O cara já morreu! Porque tipo assim... Mesmo que eu ganhei uns 100mm, né gente? O... Ah! O tempo de mira é próximo do horrível! Horripilante! Ah! Pro cacete! Então... Eu acho que esse vídeo eu vou botar assim como... Parte extra do final aí... Do... 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 aquela hit dá uma paulada não vai dar toda aquela paulada de 700 de porrada você não vai forar a turbulência de troca h e você dá um 300 de dano ali mas tudo na terra destrói mata a tripulação é uma caceta tá da quadra então é isso gás vou ficar com esse vídeo por aqui está acabando aqui a partida acho que não vou conseguir mais ter tiro nenhum para essa partilharia aqui então é isso agora sim valeu